Oi, pessoal! Eu estou aqui para falar para vocês sobre líquidos difíceis de pipetar, líquidos difíceis de manipular no laboratório com a nossa pipeta de deslocamento de ar, que é a nossa pipeta comum que a gente tem no laboratório. Essa daqui é de volume variável, de uma marca conhecida, mas o mesmo sistema serve para essa pipeta aqui de volume fixo de uma marca não conhecida. O sistema dela de deslocamento de ar, de ambas, é o mesmo. Então, qual é a dificuldade, né? Acredito que muitas pessoas já passaram por isso. Quando a gente tem algum líquido viscoso, como por exemplo o glicerol... Quando a gente tem líquido com alta volatilidade, como por exemplo a acetona... Quando a gente tem líquidos que formam espuma... Quando a gente tem detergente nesse líquido... Esses são alguns exemplos de líquidos difíceis de pipetar. Isso sem contar alguns outros casos, como creme, cola... Quem trabalha muito com microscopia já usou o Entelan como meio para montagem de lâmina permanente. Sabe que ele é uma cola e é difícil manipular. Então, a gente não consegue pipetar ou tem muita dificuldade para poder pipetar usando a nossa pipeta tradicional. A nossa pipeta automática convencional que a gente tem no laboratório. Eu acredito que todo laboratório tem uma pipeta dessa. E eu vou mostrar, falar para vocês um pouco do porquê dessa dificuldade de pipetar esses líquidos... Com essa pipeta de deslocamento de ar. Por quê? Dentro dessa pipeta, a gente tem um pistão interno que a gente não consegue ver... Que ele é acionado quando a gente pressiona o êmbolo. Então, eu pressiono o êmbolo, o nosso pistão desce. Se eu solto o êmbolo, o pistão sobe. E a gente consegue ver isso na prática. Esse pistão desloca o ar. E quando ele desloca o ar, ele consegue pegar o nosso líquido de interesse. Então, eu pressionei o nosso êmbolo, o pistão abaixou. Eu encosto no líquido, eu solto o êmbolo, o pistão sobe e junto com ele vem o líquido. E o que a gente pode ver aqui? Nós temos o líquido, que nesse caso é água destilada. Até aí, tudo bem, ótimo. Essa TPT perfeita para líquidos aquosos, com densidade igual da água. A gente tem a água, a gente tem ar e aqui dentro o pistão. O líquido nunca entra em contato com o pistão. Entre o pistão e a amostra, a gente tem um colchão de ar. Então, esse colchão de ar mantém a distância entre o pistão e a amostra. Mas, para esse ar subir e descer, para ele deslocar o nosso líquido, a gente precisa ter um buraquinho aqui dentro para esse ar passar. É por isso que a gente nunca pode deitar essa pipeta com a amostra aqui dentro. Porque essa amostra pode entrar por esse buraquinho que tem aqui dentro e contaminar toda a nossa pipeta interna. Então, se for uma amostra que tem bactérias, pumbos, eles vão entrar e vão contaminar a nossa pipeta. Então, amostras contaminadas. Não é interessante utilizar, a não ser que essa pipeta for autoclavada, porque existem algumas pipetas de deslocamento de ar que são autoclaváveis. Então, quando eu tenho também substâncias que são corrosivas para a nossa pipeta, quando eu tenho solventes, também não é interessante utilizar a nossa pipeta automática pelo mesmo problema. Então, eu vou soltar aqui a nossa amostra e agora sim, eu posso sim deixar a nossa pipeta aqui na bancada. porque eu não tenho mais esse risco da nossa amostra ir para dentro. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas quem tem uma pipeta dessa no laboratório consegue ver que a gente tem sim esse buraco aqui dentro. E é o buraco por onde o ar sobe, desce. Se você pipetar sem a ponteira e colocar o dedo aqui, vocês vão sentir uma pressão que é o ar que é sugado. Então, esse é o princípio de deslocamento de ar. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui a água, deu tudo certo, mas quando eu tenho a acetona, o que acontece? Olha só, que é um líquido volátil, altamente volátil. Eu vou pipetar e ela vai continuar pingando. Isso porque aqui dentro ela continua volatilizando. Esse líquido continua volatilizando e aí ele causa uma pressão interna grande e ele acaba expulsando, esse colchão de ar faz uma pressão e ele acaba expulsando o líquido pelo único orifício que tem, que é a ponta da nossa ponteira. Por isso que ele não para de pingar. Eu vou dispensar o líquido. Então, esse é o problema de substâncias voláteis. Isso sem contar que ele volatiliza aqui dentro. Significa que o nosso vapor conseguiu entrar aqui dentro. Então, isso muitas vezes pode corroer a nossa pipeta, o interior da nossa pipeta. Por isso também não é interessante. O mesmo para ácido sulfúrico e etanol, que são líquidos de densidade diferente da água. Esses líquidos de densidade diferente também dão diferença na pipetagem. Líquidos quentes também, porque a gente tem o vapor desse líquido quente subindo aqui na nossa pipeta. Também não é interessante utilizar essa pipeta automática de deslocamento de ar com esse tipo de líquido. E aí a gente tem o caso dos nossos líquidos viscosos, que é o caso do glicerol, que é um líquido bem viscoso. E também a gente tem outros líquidos, ou cremes, como eu já falei. Ele demora para poder puxar. E na hora de eu soltar, ele fica sempre na nossa ponteira, acaba ficando um pouco do nosso glicerol. No caso, eu estou usando o glicerol. Aqui, tanto aqui nesse caso, como no caso da acetona, existe uma maneira de contornar a situação, que não é a ideal, mas que é a pipetagem reversa. Mas, para os outros casos, como amostras contaminadas, como sangue, ou amostras de micro-organismos, se eu não tiver cuidado na hora de pipetar, principalmente quando eu utilizo o volume máximo dessa pipeta, aqui eu estou usando só 500 micro-litros, mas ela vai até 1 ml. Se eu utilizo o volume máximo, se eu vou muito forte, se eu largo o êmbolo muito forte, eu posso fazer com que esse líquido suba muito rapidamente. Então, eu preciso usar filtros na nossa ponteira para evitar contaminações. Então, são algumas formas. Mas, eu não estou aqui para poder falar como contornar esses problemas. Eu estou aqui para mostrar para vocês que existe uma pipeta especial só para pipetar esses tipos de líquido com exatidão. Se você precisa de exatidão, você precisa que pipete até a última gotinha. Naquele experimento, eu preciso colocar exatamente aquela quantidade de acetona, aquela quantidade de glicerol. Então, você precisa dessa pipeta, que é a pipeta de deslocamento positivo. E a pipeta que a gente tem aqui no laboratório é essa daqui, a nossa pipeta de deslocamento positivo, que vai até 1 ml, mas tem várias outras... Você pode ter várias outras concentrações, vários outros volumes. Então, essa nossa vai até 1 ml, volume variável, eu posso ajustar o meu volume. E qual é a maior diferença dela para essa pipeta aqui de deslocamento de ar? Essa daqui, de deslocamento positivo, o pistão não está na nossa pipeta. O pistão está na nossa ponteira. E essa é a maior diferença. E eu vou mostrar para vocês. Então, esse é o nosso pistão. Estão vendo? O nosso pistão, ele sobe e desce juntamente com o nosso êmbolo. Eu vou ajustar para pegar um volume maior para que vocês possam ver o pistão. O pistão desce e sobe. Então, o pistão está na nossa ponteira. E ele desce bem justo da nossa ponteira e vai até o final, expulsando tudo o que está dentro dela. Então, dessa forma, eu consigo pegar vários líquidos. E olha só o que acontece com a acetona. Eu não tenho mais aquele buraquinho que eu tinha na nossa pipeta de deslocamento de ar para o nosso ar subir e descer. Então, eu não tenho mais o deslocamento do ar. Agora, eu tenho o deslocamento do pistão. O pistão, ele está encaixado aqui no buraco que a gente tem na nossa pipeta. Ele encaixa. Eu posso até tirar a nossa ponteira. Então, eu mostro aqui para vocês só. o pistão. Ele está encaixado. Então, o líquido não tem como entrar aqui dentro de forma alguma. Uma das vantagens dessa pipeta é que eu posso, sim, deixar ela com a amostra aqui em cima da bancada porque, como ela está vedada pelo pistão, a amostra não vai passar e a amostra também não passa pela setinha aqui do pistão. a seta do pistão ela fica rente à nossa ponteira. Ela fica bem rente então, ela não consegue nem passar pela seta. Então, ela nunca vem para a parte aqui de cima da seta. Então, eu posso deixar a amostra aqui. Dessa maneira, eu nunca vou ter contaminação da minha pipeta com amostras contaminadas, por exemplo, um sangue contaminado. Eu nunca vou ter a contaminação da nossa pipeta com amostras do tipo solvente, do tipo ácido. Não vou ter mais a influência da pressão desses líquidos voláteis. Então, como vocês podem ver, ela não goteja mais. Não tenho mais o problema para gotejar. Então, eu tenho toda a amostra aqui, mas não goteja. Não tenho esse problema para gotejar porque eu não tenho por onde o líquido volatilizar. Ele vai ficar aqui preso. Então, ele não goteja mais, ele fica aqui preso. E a mesma história com o glicerol. Por quê? O nosso êmbolo, ele vai funcionar como um rodo. Ele vai varrer toda a parede da nossa ponteira. e aí não vai sobrar nada de glicerol na nossa pipeta. Então, o glicerol eu pipetei muito mais fácil e eu consegui fazer essa pressão para sugar ele, subir o líquido na ponteira muito mais fácil do que o ar. Então, isso daqui a nossa pressão é maior do que o ar. e na hora de eliminar o líquido eu venho até o final, até a última gota. E eu não tenho mais esse problema de resquício de glicerol na nossa ponteira. Então, essa é a vantagem de utilizar a pipeta de deslocamento positivo e não utilizar a nossa pipeta de deslocamento de ar. Eu tenho a exatidão da nossa amostra. Eu sei exatamente eu quero pegar 940 microlitros então eu pipetei 940 microlitros de acetona, de glicerol de qualquer outro composto pode ser até um creme que eu queira pipetar. Uma cola que são líquidos bem complicados então eu posso sim pipetar e eu não tenho esse problema. Inclusive ácido né? Que ácidos e solventes que podem entrar dentro da nossa pipeta pelo nosso orifício que é a passagem do ar eu não tenho esse problema com a pipeta de deslocamento positivo. Então essa é a vantagem e pra quem não conhece fica aí uma dica que vale a pena investir sim em ter uma pipeta dessa no laboratório é muito útil e vocês vão manter a vida útil também da pipeta de vocês de deslocamento de ar quando parar de usar ela pra esses tipos de solvente principalmente os corrosivos e aí ela vai virar muito mais. e aí o